Parada aí, Betão! Vem aí! Você não acreditava no seu time hoje? Você não acreditou no time? No começo estava difícil, mas depois nós dominamos. Mas durou pelou. Foi fácil pra caramba. Porra que aqui eu pelou, meu irmão. Aqui é branco, cara. Tá certo? Porra que aqui eu pelou. Qual foi o resultado do jogo? Foi, acho que foi fácil. 4x2, 4x2, é isso daí. Alô, o Selminho está entusiasmado. Fala, Selminho. Isso daí. O que aconteceu com o Carlinhos? O Carlinhos é muito fraco, cara. E agora, o que ele é? É pé frio, cara. É pé frio. Falou, Betão. É isso daí. Vamos voltar daqui a pouco. Falou, Betão! Falou, Betão! Caramba!